Vamos sortear um PlayerUnknown's Battlegrounds pra você. É só clicar no link na descrição desse vídeo e participar do sorteio. O resultado sai no próximo domingo, dia 28 de janeiro, durante a live stream da Central. Jogar Battlegrounds totalmente de graça é só aqui na Central. Swain Malfoy em League of Legends. Data oficial da chegada de God of War. Corrida automática em Battlegrounds e muito mais. Tudo isso agora no Central Point. Caixistas, como vocês já sabem, toda terça-feira renova-se a seleção do Deals with Gold, que é o quadro de promoções de matar da Xbox Live. Pode até ser que os descontos e listas tenham sido meio irrelevantes nesse início de 2018, mas podem acreditar que dessa vez tem coisa muito boa. Não se trata de uma lista extensa, mas apesar de tudo você irá encontrar grandes títulos, como Star Wars Battlefront 2, Titanfall 2, Battlefield 1, White Knight, entre outros games que estão com promoções arrasadoras. Então corre lá pra conferir e aproveitar essas ofertas de matar. Demorou um bocado, mas finalmente ele recebeu o remake que precisava. Isso mesmo, meus queridos caros jogadores de League of Legends. Swain agora está loiriço e parece ter vindo direto da saga do bruxinho da testa rachada. Mas olha, não foi só o visual do General de Noxus que mudou, pois as habilidades também tiveram umas modificações, como o caso de sua passiva que recupera a vida caso um inimigo morra perto, e com ataques básicos que podem puxar o inimigo pra próximo dele. Além de tantas outras revisões em outras habilidades. As Splash Arts também deram aquela modificada marota pra completar o rework do Swain, extremamente necessário desse velhaco do jogo que basicamente se transformou em Lúcio Malfoy. Cuphead já tem uma coleção de Funkos, mas se você acha que parou nela, você pensou errado. Cuphead agora irá ganhar uma linha de Mystery Minis, daqueles que você compra em caixa sem fazer a mínima ideia de que está lá dentro. Lembrando que algumas dessas miniaturas só estarão disponíveis nas caixas vendidas em redes específicas, como seria o caso do Cuphead no avião, apenas as caixinhas da GameStop. A linha Mystery Mini Cuphead tem previsão de lançamento pra ainda este ano. Sabemos que Kingdom Hearts está confirmado pra este ano de 2018, apesar de que não sabemos se de fato ele irá sair. Mas obviamente, quanto mais próximo de lançar, mais rumores aparecem. Desta vez, os boatos indicam que em Kingdom Hearts 3 terá Riku como um personagem jogável, além de ter também o mundo de fantasia dentro do título. Os boatos vieram de uma scan vazada da próxima edição da Playstation Official Magazine, que de acordo com a imagem, a campanha será dividida entre Sora e Riku, além de supostamente confirmar os mundos de enrolados Toy Story, Big Hero 6 e Fantasia. Lembre-se que são apenas boatos e nada disso teve uma confirmação real, mas será mesmo que podemos jogar com os queridinhos de cabelos prateados? E esperar pra ver. Após muita espera, boatos e inúmeras datas erradas, finalmente o dia chegou. A Sony com a Santa Monica divulgou o novíssimo trailer da história do careca mais querido da Sony, mostrando um pouco do início da jornada junto de seu pimpolho a Treus. O vídeo mostra a relação do pai e do filho, mas também dá aquela recapitulada no Kratos do passado, aquele selvagem que a Treus não faz ideia de que já existiu. Além de revelar o trailer, também foi mostrar duas edições especiais do título, com estatuetas, mapas e um monte de outras coisinhas mais, sendo o Collector's Edition por US$ 130 e a Stone Mage Edition por US$ 150, ou aproximadamente R$ 420 e R$ 483, respectivamente, sem taxas. Meus caros, é com prazer que anuncio que God of War lança exclusivamente pro Playstation 4 no dia 20 de abril deste ano. Já comece a contar suas moedinhas. GTA Online está longe de estacionar, pois novidades saídas do forno estão chegando. Sem mais delongas, teremos o Ubermatch Revolter, um carro luxuoso e bem estiloso, melhorias que incluem uma metralhadora frontal, que inclusive já estão disponíveis na Legacy Motorsport. Também haverá oportunidades de GTA e RP em dobro, estendidas até o dia 29 para a meta nas nuvens. Além de que você poderá aumentar o seu arsenal com muitos descontos também até o dia 29. Então bora aproveitar até segunda-feira, que RP não se faz sozinho no jogo, meus queridos. Para mais detalhes sobre essa atualização do GTA Online, é só checar o vídeo da central focado aqui, beleza? O novo patch Battlegrounds já saiu para o Xbox One. E além de corrigir os muitos bugs, a atualização também está trazendo a possibilidade de ligar a opção de fazer com que seu personagem corra automaticamente. Para acionar, é só pressionar duas vezes seguidas o analógico esquerdo enquanto o personagem está parado. Você também poderá jogar equipamentos no chão pressionando Y quando eles estiverem selecionados com a tela do inventário. Além da opção de pressionar o botão direito do direcional para alternar rapidamente entre as granadas. No geral, foram feitas muitas correções e adicionados detalhes que podem ajudar muito quem está jogando Battlegrounds. Você que joga no Xbox, o que você achou nessas mudanças? Comenta aí pra gente que eu quero saber o seu feedback. Enfim, para mais notícias do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, o paro todo dia. E para mais do mundo dos jogos, é só ficar de olho aqui na central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais. Galera, que foi o Lion.